Estou aqui para contar a super novidade para vocês, que é eu abrir o meu próprio espaço. É uma sala mais enxuta, junto com isso para trazer um atendimento mais personalizado. E a localização é no manhã de vento, tem estacionamento gratuito também para todas as clientes que forem fazer serviço lá na sala. Eu trouxe novidades, como colorações expressas, protocolos novos que são mais intensos e ao mesmo tempo são mais rápidos. Então a cliente consegue ficar um tempo bem mais curto dentro do salão para aquela cliente que gosta de um atendimento rápido, mas não gosta de ficar muito tempo no salão. Aí está o segredo. E o endereço fica na Avenida Gate 71, sala 401. E lembrando que o estacionamento é gratuito para as clientes. Para agendar ou para tirar alguma dúvida, vocês podem me chamar tanto pelo direct no Daniele Villis ou até mesmo pelo WhatsApp. Eu espero vocês por um atendimento personalizado e para conhecer o meu espaço. E lembrando que nesse anúncio desse domingo, as 10 primeiras clientes que agendarem algum serviço para o espaço novo vão ganhar um superpresente. E lembrando que o estacionamento é gratuito para o serviço para o serviço para o serviço para o serviço para o serviço. E aí